O que é o ABC? Faltou um capricho a mais para que o ABC conseguisse, principalmente naquele penúltimo passo, conseguir ter mais êxito no jogo de hoje? Então, tudo que a gente podia fazer para ganhar o jogo, a gente fez. A expulsão do jogador do Juventude, ela é justa. Não precisava nem ter olhado no VAR. Diferente da nossa. A nossa é bem duvidosa. Se olhar no VAR, vai ter que procurar, achar. Não acho que é lance para expulsão, até porque o nosso zagueiro está olhando a bola. Nós jogamos contra um time que é o G4, que está dentro do G4, é o G3. É o terceiro colocado na competição. Que veio jogar a sua vida, como nós também jogamos a nossa vida. Até porque a gente é profissional. E a responsabilidade que eu tenho, e eu quero deixar bem claro isso para todo mundo, são dez jogos que eu fiz até hoje. Desde que eu cheguei aqui no ABC. São seis derrotas, três empates e uma vitória. Eu não tenho mais responsabilidade. Eu não montei o time no começo do ano. Eu não contratei nenhum jogador desses. E nem por isso eu tenho o direito de falar mal do jogador meu. Pelo contrário, eu vou defender meu grupo sempre. E se eu tiver que cobrar algum jogador, vai ser lá dentro do vestiário, eu com ele no olho, olho. Eu só queria ter tido a oportunidade de contratar alguém. Nós temos problema físico, nós temos problema técnico, nós temos problema tático. E a gente sabia quando a gente chegou aqui. A gente sabia que o bicho era feio. Mas nem por isso a gente não aceitou o desafio. É claro que eu gostaria de chegar aqui e ter contratado quatro, cinco jogadores. Como teve o Fernando, como teve o Alain. Montaram o time, montaram os jogadores. Contratar, trazer o meu preparador físico. Que é importante. O trabalho da preparação física junto com o trabalho tático, o trabalho técnico tem que ser conjugado. Por isso que a gente teve um monte de lesão aí. Então a gente está fazendo o que a gente pode. Fizemos um jogo equilibrado hoje com um adversário de G3. Um adversário que sabe jogar. Praticamente não fomos incomodados durante o jogo. Quando estava 11 contra 11. Quando dava 10 contra 11. Tivemos menos ainda. Tivemos uma ou outra oportunidade. Também não criamos muito. Tivemos um volume. Tivemos um controle, mas é um controle falso. Que você não consegue traduzir esse controle em oportunidade de gol. Em o goleiro deles trabalhar bastante. Fazer gol. Bola no travessão. Ser mais incisivo. Ser mais efetivo. Demos oportunidade ao Michael Douglas. Como a gente sempre deu para todos aqui. E a performance dele que mantém ele no time ou não. Isso vale para o Michael Douglas como vale para o Alas e para qualquer um. Então os jogadores aqui todos tiveram oportunidade. Poucos jogadores não tiveram oportunidade comigo. E se não tiveram oportunidade é porque daqui a pouco não demonstraram no treinamento durante a semana. E o nosso treinamento sempre é aberto. A imprensa vê. E vocês entendem futebol. Eu vejo muito o Rodrigo aqui acompanhando. Aquele outro senhor de Moreno. Como é o nome dele? Marcos Oliveira. Acompanha muito o nosso treino. Então a gente vê. E a gente procura ser o mais justo possível. E em cima disso temos um monte de lesão. Então volto a dizer. Eu sou treinador. Não sou mágico. Claro que eu tenho a responsabilidade. Não estou fugindo da minha responsabilidade não. Estou assumindo. Mas dos dez jogos. Do décimo do jogo do Guarani. Do jogo do Vila. Essa é a minha responsabilidade. Agora eu queria ter o direito. Como meus dois colegas tiveram. De montar o time. De contratar jogadores. Não esqueçam disso. Eu espero que o torcedor também não esqueça. E a imprensa. Então nós fizemos um jogo que podia fazer. Contra o adversário. No intervalo do jogo a gente mudou o nosso time. Nós temos repertório tático. No segundo tempo. Nós entendemos. Que o Michael Douglas não estava bem. No jogo. Não conseguiu entrar bem. Como ele não entrou bem aqui contra a Ponte Preta. E acabou saindo com. Lesionado com 15 minutos. Ele tem entrado bem. Nos jogos fora. Jogo em casa. Ele tem um pouco de dificuldade. Faz parte. Lá no jogo do Novo Horizonte. Ele entrou bem. No jogo do Criciúma. Lá ele entrou bem. Não está conseguindo jogar em casa. Faz parte. Isso acontece. É uma fase de confiança do jogador. E nós estamos aqui para dar confiança. Para dar trabalho. Para proteger o jogador. Né? E dar oportunidade para ele. E aí no segundo tempo. O que a gente fez? Como a gente tinha um jogador a mais. Nós jogamos com um volante. O Reis. Para fazer essa proteção. Não precisava ter outro volante. Nós precisávamos de um outro meia. Fizemos um 4-1. 4-1. Uma linha de quatro. Um primeiro volante. Dois meias. Matheus Anjo. Tony. Trouxemos o Alisson para a posição dele. Que ele gosta de jogar do lado esquerdo. Que é difícil também para ele. O Alisson já também não é nenhum garoto. Não tem essa explosão para acompanhar o lateral. Mas mesmo assim cumpriu. Do lado direito colocamos o Hélito. E colocamos o Paulo Sérgio. Para quê? Para que o Paulo Sérgio pudesse segurar os dois zagueiros do Juventude. E aconteceu isso. Começou o segundo tempo. E aí foi praticamente um ataque contra a defesa. Era questão de tempo. Eu acredito que nós íamos fazer o gol. A gente ia bater, ia bater, ia bater. Nós levamos o adversário para as cordas. E uma hora ia entrar. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Agora, a partir do momento que tem a expulsão. E a expulsão é direta. Sem cartão amarelo. Dá uma olhada no lance. É muito duvidosa. É muito duvidosa a expulsão. Mas o árbitro deu. Não vamos aqui a gente responsabilizar o árbitro pelo empate. Pelo contrário. Nós jogamos até ali 11 contra 10 uns 40 minutos, 50 minutos. Mais ou menos isso, né? O Jonathan foi expulso com quanto tempo? Nove. Nove. Então, nove, dez. Teve expulso com dez do primeiro tempo, não foi isso? Deve. É, teve aí um tempo que nós jogamos com um jogador a mais. E nós deveríamos ter aproveitado melhor. Né? É muito pouco. Né? Tivemos volume, volto a dizer. Tivemos o controle do jogo. Não se esqueçam que nós estamos jogando com um adversário que é G3. Né? Um adversário que tem qualidade. Um adversário grande. Um adversário que trouxe toda a estrutura aí, né? Trouxe até o presidente da Federação Gaúcha junto aí pra... Né? Pra prestigiar o jogo. Exigiu exame anti-dope. Teve jogos aqui que a gente nunca teve exame anti-dope. Agora teve. Né? Então, é normal. Cada um luta com as armas que tem. E nós procuramos fazer o nosso trabalho com dignidade. Correr, competir. Como nós fizemos desde o dia que eu cheguei aqui. A gente tem feito isso. Né? Os jogadores têm dado tudo o que pode dar. E às vezes o tudo não é... Não adianta pra você ganhar o jogo. E hoje nós... Nós trabalhamos muito. Gostaria muito de ganhar o jogo hoje. Né? De... Em vez de ter uma vitória, três empates e seis derrotas. Eu queria ter duas vitórias, dois empates e seis derrotas. Melhorar o meu aproveitamento individualmente seria importante. Porque eu trabalho todo dia com essa pressão em cima de mim. Com essa cobrança em cima de mim. Porque eu vivo do futebol. Né? Agora, também não posso esquecer que não tive a oportunidade de contratar ninguém. Então, vamos lembrar disso. Então, acho que o resultado é justo, sim. Principalmente depois que... Que o Jonathan acabou sendo expulso. Aí, equilibrou o jogo. Aí, qualquer um dos dois poderia ter ganho. Juventude poderia fazer um gol e ganhava. E se nós fizessemos um gol, nós também ganhávamos o jogo. Mas eu acho que o empate é justo, principalmente pelas fases do jogo que teve. Professor, boa noite. Boa noite. Prazer estar falando com o senhor mais ou menos. O jogo de hoje teve essa particularidade, né? Do fato do Juventura adversário ter tido um jogador expulso com 10 minutos ali, 11 minutos do primeiro tempo. A BC ficou durante um certo tempo, o senhor até citou isso aí, jogando com um jogador a mais. O que é que faltou, claro, além da obviedade do gol, efetivamente, para vencer o jogo, foi qualidade técnica realmente dos atletas ali? Porque a gente viu que no primeiro tempo e no segundo teve pelo menos uma oportunidade daquele último passo ter sido encaixado, para o companheiro ficar em perfeitas condições de fazer o gol. O senhor acredita que foi falta de qualidade técnica? Não, veja bem. É muito fácil para mim falar, apontar que é qualidade técnica. É só vocês verem. A mesma leitura que vocês têm no futebol, eu também tenho. Nós abrimos o time. Seria errado se eu voltasse no segundo tempo com dois volantes. Para que ter dois volantes? E sem um centroavante de ofício? Aliás, só tem um nove. Eu só tenho um centroavante, que é o Paulo Sérgio. Que estava machucado, está voltando agora. Ainda não está na sua plenitude. Então a gente usou as armas que a gente podia usar. Fizemos o que podia fazer. Você mexe o tabuleiro e mexe as peças do jeito que você pode. Seria muito fácil para mim voltar para o segundo tempo. Vamos voltar com dois volantes. Sem nenhum centroavante. E vamos ver o que acontece. Daqui a pouco, uma bola parada, um achado, a gente faz um gol. Pode acontecer? Pode. Mas eu não tenho medo de perder. Eu tenho vontade de ganhar. Eu sou um cara que bate no peito. Eu gosto do meu time atacando. Por isso que o meu time joga um 4-2-3-1, um 4-3-3. 4-1, 4-1, como jogou no segundo tempo. Então no primeiro tempo faltou isso. E me passou na cabeça de mexer no primeiro tempo. Estive perto. De mexer no primeiro tempo. Fazer essas duas modificações que eu fiz no intervalo. Porque não é demérito nenhum você tirar o jogador com 20 minutos, com 30 minutos no primeiro tempo. Isso é uma questão estratégica. Que o treinador tem que pensar no time. No grupo. Não no individual. O futebol não é tênis. O futebol é um esporte coletivo. O tênis você pega a raquete e vai lá e resolve sozinho. E me passou na cabeça. De com 30 minutos, 35. De a gente abrir mão e fazer essas duas trocas. Poderia ter feito isso. Demorei um pouquinho. Deixei até o intervalo e acabei fazendo. E voltamos. Tivemos volume, mas faltou essa qualidade. Que falta desde o começo da Série B. Esse detalhezinho. Esse time fazer gol. É um time que faz pouco gols. E ontem, inclusive, Rodrigo, você estava aqui no treinamento. Quando acabou o treinamento, o que nós fizemos, Rodrigo? Treinamos o quê? Finalização. Ficamos 3 minutos. Finalização da ponta, finalização do meio, finalização da ponta. 3 minutos. Cada jogador chutando 5, 6 vezes. Finalizando no gol. Cada gol. Lemos gol que saiu vários gols. A gente não consegue transportar isso para o jogo. Por quê? Porque às vezes é um lado psicológico. Às vezes o jogador não consegue. Às vezes não tem aquela confiança. O torcedor pressiona, o jogador não consegue. Isso faz parte. O futebol é assim. Quando você tem confiança, você ganha de todo mundo. Botafogo estava aí. 13 pontos na frente. Perdeu a confiança. Nos últimos 6 jogos, 5 derrotas e 1 empate. E 2 viradas. E o último empate é o 50 minutos do segundo tempo. O que falta ao time do Botafogo? Desaprendeu a jogar? Não. Falta a confiança. Perdeu. Perdeu o feeling. Perdeu a confiança. Mas que é um time que... Então o futebol vive muito disso. E a gente também tem que trabalhar. A gente trabalha esse lado psicológico. Então não dá para a gente colocar a culpa. Ah, na qualidade técnica. Ah, nisso. Ah, naquilo. Não. Nós temos problema físico. Nós temos problema qualidade técnica. Nós temos problema tático. Não é? Mas isso é lá desde o começo do ano. Depois no começo da série B. E depois que eu cheguei. Então a responsabilidade é de todos. Todo mundo tem uma parcial da responsabilidade. Dois diretores executivos. Dois preparadores físicos. Três treinadores. Mas cada um é responsável pelos seus jogos. E cada um responde por aquilo. Eu só gostaria de ter tido a oportunidade. Que os outros dois companheiros meus tiveram. De contratar cinco jogadores. Quatro jogadores. E ter no mercado. E a gente ter condição para trazer também. E o jogador querer vir. Então nós fizemos o que podia, Rodrigo. Não é por falta de trabalho. Por dedicação. Por isso que a gente abre o treino para a imprensa. Eu não acho que esconder escalação. Vai ganhar jogo. O que ganha jogo é o trabalho da semana. E o que mais a gente faz aqui é trabalhar. A gente trabalha sábado de manhã. Domingo de manhã. A gente trabalha feriado. A gente foi rebaixado. E a gente não deixou de trabalhar. Os jogadores têm sempre chegado no horário. Não tem problema de disciplina. Se tiver alguma disciplina, a gente já corta o mal pela raiz. Já não vai mais. Aqui não tem nenhum jogador que é maior que a instituição. Nós temos um ambiente bom de trabalho. A imprensa acompanha todo dia o nosso trabalho. Vê que tem comando. Tem um treinador que tem o comando na mão. E o comando é meu e eu não abro mão disso. Os jogadores me respeitam. Eu respeito os jogadores. E vai jogar quem estiver bem. E é isso que a gente vai fazer. Então basicamente foi isso que aconteceu no jogo. E por isso que a gente não conseguiu fazer pelo menos um gol para sair com a vitória. Tirão, a gente viu hoje a BC com o menor público na Série B. Pouco menos de mil pessoas vieram até o Frasqueirão acompanhar esse jogo. A gente viu também durante a Série B o ABC na primeira parte da tabela em relação a público. Eu queria saber de você que falta o torcedor. Vim aqui ao Frasqueirão e apoia o time. Meu amigo, quando eu cheguei aqui nós já estava em uma situação difícil. E eu não posso cobrar o torcedor. Eu tenho que louvar a atitude desses torcedores. Eu tenho que agradecer quantos torcedores, mil e poucos, teve nesse jogo. Eu quero agradecer um a um. Se eu pudesse apertar a mão de cada um. Eles são corajosos. A paixão que eles têm pelo clube. E eles vêm ainda com o time rebaixado. Eu gostaria de pegar, no começo da Série B, o estádio lotado. Que nós íamos pressionar o adversário, nós íamos pressionar o árbitro. Seria um ambiente. Nós íamos criar uma mobilização muito maior. Porque essa é a nossa característica. Então o torcedor está no direito dele. O torcedor ele paga ingresso. Ele tem direito de vaiar, de cobrar, de xingar. Ele só não tem direito de partir para a violência. Invadir campo. Fazer o que fez lá a torcida do Cruzeiro, a torcida do Curitiba. Isso não existe. Isso não existe no futebol. Futebol de hoje, isso não pode acontecer. Agora, ele vem, ele cobre, ele elogia. Ele critica quando tem que criticar. E nós estamos aqui. E eu, por esse momento, estou aqui para absorver isso. Entendeu? Então, jamais, jamais eu vou cobrar o torcedor. Jamais, jamais. Quero agradecer ao torcedor que ele vem ainda. Pegamos 3 mil, 4 mil, depois vai baixando. Que é normal. Fomos rebaixados. Então o torcedor ainda se dispõe da sua casa. às 9h30 da noite, 21h30, para vir aqui nos prestigiar. Então o mínimo que a gente pode fazer é competir, é correr. E isso o time está fazendo. O time está competindo, está correndo. Pode ser que está dando tudo e esse tudo não adianta. Mas não é culpa do torcedor. Então, o torcedor é o que não tem culpa nenhuma. Então, o torcedor, a gente tem que abraçar ele nesse momento. E louvar. Porque é muito fácil você ser treinador quando o time está bem. É muito fácil. Quando o time está bem, é fácil vir no estádio. Quando o time está rebaixado já, com 4 rodadas de precedência, é difícil. E quando nós chegamos aqui, o time já era lanterna. Não esqueçam disso. Não era décimo lugar. Era lanterna já. A situação já era muito difícil. Então, tem que louvar e agradecer esse torcedor ainda que veio hoje aí. Nos prestigiar. E assistir o jogo de futebol. Agel, boa noite. Fábio Pacheco, TV Ponta Negra. Tem duas perguntas. Diga lá. A primeira é sobre o aproveitamento. Você mesmo falou, décimo jogo. Sobre o seu comando. Uma vitória, três empates, seis derrotas, 30 pontos disputados, seis conquistados. O que dá um aproveitamento aí de 20%. Eu queria que você falasse a respeito dessa avaliação. É muito pouco. Muito pouco o aproveitamento. Difícil. Mas volto a dizer. Eu gostaria de ter tido a oportunidade que os outros companheiros tiveram de montar o time. De contratar três, quatro jogadores. Nós não contratamos ninguém. E eu não sou aquele treinador que fica lá no pé do presidente. Então, contrato o fulano, contrato o beltrano. Se é para mim contratar um jogador, é para ele vir e resolver e ser titular absoluto. E aí a responsabilidade é minha. E aí eu tenho que ser cobrado. Pelo fulano, beltrano, ciclano que eu trouxe. Que eu indiquei. Então, agora o aproveitamento não é legal, não. Eu estou extremamente chateado com o meu aproveitamento. Porque esse é um aproveitamento meu individual. Então, para mim, isso não é legal. A segunda pergunta, né? Eu sei que você pediu para não perguntar, mas... Em nome dos bons tempos de Internacional. Dá uma palhinha, mais ou menos, para nós. Como é que está esse processo de renovação contratual? A gente está aí no sofrimento há algum tempo já. Deixa eu te falar uma coisa. Eu entendo essa agonia de vocês. Vocês são ansiosos, é normal. A imprensa precisa de notícia. Mas não acabou o campeonato ainda. O que eu posso te dizer foi o que eu disse no começo da entrevista. O processo está andando internamente. Nós temos uma diretoria que é atuante. Que está tratando junto com o diretor de futebol. Junto com a gente. E a gente não vai passar nada. De jogadores que vão ficar. Jogadores que vão sair. Quem é que a gente vai contratar? Quem é que não vai contratar? Quando é que nós vamos se apresentar? Não sou eu que tenho que fazer isso. Nós temos um presidente. Nós temos um vice-presidente. Nós temos um diretor executivo. Cada um no seu quadrado. Então, a partir do jogo lá do Vila Nova. Quando acabar o jogo do Vila Nova. Aí sim. Até porque o jogo pode ser sexto. Pode ser sábado. Vai depender do Vila Nova. Se ele estiver ainda brigando por alguma coisa. E aí, consequentemente. Sim. Nós vamos estar de férias. E aí vai ter uma decisão que vai ser passada para vocês. Tudo isso aí que vocês esperam. Quando é que vai a apresentação? Qual o jogador que vai ficar? Se vai renovar? Qual é o projeto que a gente está fazendo? Internamente eu posso te garantir. Não acontece o que está esse processo. Internamente esse processo está andando. Está andando. E eu vejo o presidente. O presidente tem falado. E ele é a voz maior do clube.